Olá pessoal, eu sou Alessandro Ramos, trazendo para vocês mais um vídeo para o nosso canal no YouTube e hoje estamos participando do primeiro Spotter Day no aeroporto de Vitória da Conquista nesse momento taxiando Airbus A320 da Latam esse voo saiu de São Paulo, Barulhos, posando agora em Vitória da Conquista Airbus A320 da Latam Airbus A320 da Conquista Aeroporto Glauber Rocha em Vitória da Conquista Estamos participando do primeiro Spotter Day No solo, aqui no pátio do Aeroporto Glauber Rocha Airbus A320 da Latam Esse voo partiu de São Paulo, Aeroporto de Guarulhos Com destino à Vitória da Conquista Matrícula Papa Romeu Mike Hotel Papa Airbus A320 da Latam Esse é o primeiro Spotter Day Onde os amantes da aviação Até a imprensa também Participando Desse grande evento Registrar nossos agradecimentos A toda a equipe Da SOSICAM Administradora do aeroporto Por estar organizando esse evento Se você gostou do vídeo Dê seu like Inscreva-se em nosso canal Youtuber Alessandro Ramos É Tchau E Obrigado.